ai 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 meu deus tá bom e o famoso perna não acordei aqui mais um dia né ai 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 por aqui mais um dia ai 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 Então, pô, eu fiquei sabendo que aquela bruxa que tem uma casa aqui esconde o segredo, o segredo? Sim, que tal a gente chamar o gatinho e o frangolino e o tasmaninho pra assistir? Uma boa ideia, hein? Uma boa ideia, hein, pato? Então, bora logo, né? É, bora. Então, bora. Então, bora, bora. Então, bora logo. Então, bora, né? Pô, então, pernilhão, cara. Ou talvez a gente pode chamar o coiote, ou sei lá. Sei, bora chamar alguns amigos nossos aí. Então, bora chamar logo. Ah, então. É, então. Bora ficar aqui, né, pato? Esperar que eles chegarem. Ah, que brilhante. Estou devolendo pra caramba chegar, né? É, estou devolendo um pouco, sabe? Gente, gente, tchau, pernilhão. Você só fala meu nome? Ué, mas vocês não acham o nome? É, é, meu nome. Meu nome, sim, meu nome. E tchau. Ai, ai. Então, tu... Então, cadê eles? E faz que esse garoto chegou, pois é? Oi. Ah, coiote, garguinho. Oi, oi Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe né, cê já lembra pra caramba, é, pois é, então bora logo, bora logo, bora logo, gente, partorelo, frajola, gatinho, coiote, vamos logo nessa aventura, hein, vamo logo, vamo, ah, voltei minha voz normal, nossa, pena não, minha voz mudou do nada, é, do nada, é, minha voz não era assim, minha voz do nada ficou uma voz de humano, é, pena não, ganhou de nada, é, mas também que minha voz normal voltou, não sei como, não sei como minha voz mudou, nossa, tá bom, então, já que a gente deve bater mesmo, eu não sei, 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 então bora logo, bora logo, bora da porta, A bruxa tá aqui, a bruxa tá aqui, a bruxa tá aqui Gente, a bruxa tá ali A bruxa tá aqui, a bruxa tá aqui Calma, 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 deixa eu ver Deixa eu ver Tá, 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 bora ficar escondido aqui Bora, bora, bora Bora, gente, vamos correr Vamos correr Gente Peguinho Gente Fique aí, tá Eu já vou, tá? Tá bom Eu já sei o que eu fazia, gente Peguinho, que já fazia Já sei, fique aí, já vou, tá? Tchau, 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 tchau Não, caquinho, não, caquinho Caquinho, caquinho, sai daí, caquinho Caquinho Corre Fique escondido aí, fica escondido Fique escondido, fica escondido aí Tá bom Não Não, não, não Não, não, não Sai daí Frajola Vou te pegar vocês Corre Ah, vocês se batem aqui Corre, corre Gente, corre Vamos correr Corre, agora corre Patolina, não Não vai não Vai não, vai não Patolina Não, não, não Frajola Garguinho 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 Não Não vou lá fora Não vou lá fora Tá 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 bom Nossa Mas 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 Não é uma Xatura Garguinho Isso é muito sério As tipo Já até acabaram morrendo Sabia Ah, é verdade Então é por isso Então é Por isso Ah, eu quero pegar vocês Ah, eu saí, saí, gente, saí Ui Meu Deus, então, deixa eu ver o que tem aqui Nossa, aqui é a cama da bruxa Tem várias poxias aqui, hein Pois é, esse lugar é meio macaco mesmo, hein É Eu sempre vim aqui de dia Agora eu queria vim de noite pra ver o que essa bruxa faz Ha, 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 ha Já que eles estão presos aí agora Vamos fazer uma poção pra Pra pegar eles Ah, melhor a gente correr aqui Sim, sim, patolina, a gente tem que correr daqui A gente tem que correr daqui Vamos correr, gente A gente tem que correr daqui, vamos correr Verdade A gente tem que correr, é, verdade A gente tem que correr mesmo, hein Pois é Sim, Gaginha, a gente tem que correr Ah Eu quero voltar a minha casa, minha casa Eu falei que isso não é uma boa ideia Mas se vocês são eu dou a pernação de imoração teimosos seja já tem o igual gartinho sabia é pode ser pode então para tratar a gente fugir da kiki mas como não dá pra abrir isso aqui dão ferrou e assim a gente pode abrir a porta Vamos logo, gente, vamos logo Se a gente abrir essa porta e ir embora, é logo Sai, vamos correr, corre Ah, corre, corre, vamos correr Vem, gente, vem, gente, vem, gente Vem, gente, vem, vem Isso, Frajolo, vai, Frajolo, vai Isso, Frajolo, isso, Frajolo, pera aí Deixa eu puxar aqui a porta Frajolo, cadê você, Frajolo? Eu vou embora, tchau, 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 Penalonga Tchau, vai voltar pra sua casa? Sim Tá bom Vem, gente, vem, gente, vem, vem Coiote, vem, coiote Vem, Patolino, vem, Gaguinho, vem Vem, gente Eu também vou indo Ah, a bruxa vai me pegar Volta aqui, seu porco Corre, 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 vamos logo Vamos, Penalonga, vamos fugir daqui Gente, vamos correr, corre Vamos correr, gente Quer saber, eu vou voltar pra minha casa Eu não tô nem aí, sério Eu também Esse lugar, essa aventura foi muito sinistra Caraca, eu queria Eu queria vir nessa casa Nessa casa da bruxa aí de noite Agora Eu queria Eu já fui nessa casa Dessa bruxa aí De dia Agora de noite é sinistro Pois é, Penalonga Ah, coiote Deve ter voltado lá pro, sei lá Sei lá O frágil deve ter voltado pra sua casa O Gaguinho também Quer saber, ô Ô, ô, patolino Vou, eu vou ficar sentado aqui Assistindo TV Tchau, 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 tchau Bom Sei que a Gaguinho Igual o Gaguinho Tá Ah, deu nada, né É Vou ficar aqui comigo A minha cenoura Porque eu sou Penalonga Agora eu vou nadar na piscina um pouco Nadar na piscina um pouco Boa, achei aqui Bora, 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 bora Vou botar pra minha caixa Agora eu vou ficar aqui Sentado aqui Assistindo aqui A TV